Então, eu sou Júlia Moraes, moro atualmente em Uruçuca, no sul da Bahia, mas sou daqui de Salvador. A Flor de Maio surgiu a partir de uma necessidade pessoal, íntima, encontrando a possibilidade de me cuidar de forma natural, com a ginecologia natural. E aí eu encontrei uma oficina de absorventes de pano, gratuita, que estava sendo oferecida no Pelourinho. Na época, isso foi lá em 2016, eu estava na universidade ainda. Então, inicialmente, o financiamento foi através da minha mãe, o dinheiro que ela ganhava no trabalho. Com o passar dos anos, a gente foi participando de várias capacitações, entendendo um pouco mais sobre esse lado do empreendedorismo, porque tinha começado de uma forma bastante amadora. Então, a gente conseguiu um empréstimo em 2020, no início da pandemia, um empréstimo voltado para empresas, pequenos empreendedores negros, que estavam sofrendo os impactos da pandemia. A gente comprava os materiais e começou a fazer os primeiros produtos. E depois, com a venda desses produtos, a gente começou a reinvestir o valor. E também com o tempo, quando a Flor de Maio foi crescendo, eu comecei a fazer algumas capacitações, entendendo que era possível captar investimentos, captar recursos de outras formas. E aí surgiu também o projeto da Diversa, que a gente se inscreveu para participar do processo formativo, com algumas formações ligadas ao empreendedorismo, a finanças, a marketing. E fomos relacionadas, e fomos relacionadas também para receber o investimento de semente. Eu vejo atualmente oportunidades no campo do cuidado, no oferecimento de terapias que busquem um bem-estar, uma saúde, tanto física quanto mental, e de forma holística para pessoas negras. Focando no público de mulheres negras, famílias negras, crianças, mas a gente vem expandindo. Eu acho que a gente tem tudo para ser um espaço mesmo de cuidado, sabe? Um espaço onde a gente consiga oferecer um momento de descanso, de alívio do estresse, que o estresse é um grande causador de doenças para a nossa população. E eu acho que a ideia é essa. Os objetivos principais do futuro da Flor de Maia são expandir o nosso negócio, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Expandir também nossa capacidade de produção, para que a gente consiga lidar com essa demanda do mercado, que vem crescendo a cada dia no setor. Nós teremos de abrir um espaço físico, quando a gente pudesse tanto oferecer os nossos produtos, quanto serviços de cuidado, cuidado da saúde de uma forma holística e natural. Legenda Adriana Zanotto